Tem muita coisa com relação a vazamentos que tá roubando direto e o vazamento mais famoso e recente, Street Fighter 6, a bala geral. O que vocês estão esperando em Street Fighter 6? E aí? Vai ser melhor pros 5? Meu coração não aguenta mais aguardar. Mano, mano, mano. A Capcom tem que fazer muita coisa errada pra vocês vão ser melhores. E mano, eu tava falando pros caras lá fora até sobre isso. Aí tá estranho eu falar, eu não tô com hype. Não tá com hype. Sabe por quê? Porque mano, na minha cabeça, esse jogo já vai ser bom. É maravilhoso. Natural, resolvido. Já tá resolvido. Eu não tenho o que esperar do jogo. Ele vai ser bom. Acabou, é isso. Eu vou hypear no outro jogo. Call Street vai sair, vai ser bom e é isso. E vai se preocupar mais. É, eu não consigo gerar a expectativa do que está por vir porque tá tudo dando tão certo que eu não vou ficar naquela tensão de, oh, será que é, será que não. Cara, eu tô demais. Eu não consigo segurar não, cara. Eu vejo você e o Vini loucos, cara. É, mano. Eu tava comentando com o Vini aquela mecânica que eles colocaram ali no Drive, tá ligado? Eu tô achando muito legal porque é como se fosse um ventrilo, mas mais coisas ainda incluídas. Você não pode ficar sem ela de jeito nenhum bloco que eu tô entendendo lá e tal, né, cara? Então vai ficar muito mais complexo se lidar com o jogo, tá ligado? Eu tô achando que vai ficar muito mais dinâmico ali a partir e tal. Eu acho que vai pensar muita coisa. E eu acho que é tudo por causa da barra, tá ligado? Eu tô achando que a gente é a barra, mas é uma parada complexa na temporada. Ele flerta com 3, 4 e 5 com essa barra. Eu acho da hora por causa disso. Absurdo. Absurdo. O melhor de cada um de um jeito que seja balanceado. Aparentemente. Aparentemente. Claro, claro. Aparentemente, aparentemente. É, primeiro, eu acho que tipo assim, a gente tem que meio que se livrar da expectativa de que não vai ter coisa quebrada no jogo. Porque todo jogo de luta tem coisa quebrada. Isso é meio que parte do charme da maioria dos jogos de luta. Sempre tem coisa quebrada. Não existe jogo de luta balanceado, cara. Não existe jogo de luta totalmente balanceado. Se existe, ele é ruim. Mas tipo, eu acho que a aproximação é melhor que a do 5, no sentido de que no 5 você apanha e aí quando você tá perdendo, você tem acesso ao seu recurso mais importante. Que é o ventrilo. No 6 é o contrário. No 6 todo mundo começa igual. E aí você que tem que administrar o seu recurso. Então tipo assim, não vai dar aquela... Você não vai ser recompensado por apanhar. Muito pelo contrário. Você vai ser recompensado por fazer uma boa manutenção dos recursos que você já tem e que o seu oponente já tinha desde o começo. Porque por exemplo, no Street Fighter 5, você tá enfrentando uma Laura, um Uri, ataca um V Trigger. De repente, boa sorte, você pode adivinhar errado 3 vezes e morreu. Morreu. É, pra não falar que eu tô passando pano. O Code também, mesma coisa. Já se resguarda, já vai pintar o... Mesma coisa. Muita jeito. E do Code é duas barras, entendeu? Mas eu acho que assim, também é uma coisa que é muito legal e talvez vocês concordem, porque não é só do Street. Mas antes você conhece a JanGG? Na JanGG você pode jogar online e de graça com seus amigos vários jogos sensacionais sem precisar instalar nada. Apenas usando o seu navegador. É só fazer um cadastro rápido, mandar um link pro seu amigo e pronto. É sem publicidade e dá até pra abrir um lobby pra 8 pessoas. O serviço é focado na zoeira, com amigos e funciona com teclado, controle e até arcade. É só ligar e jogar qualquer jogo do catálogo com títulos como MetalJugX, KOF 98, Hell About Fatal Fury Special, Death Blade 2, Top Racer, Worms... Nossa, tem muito! Ou você pode usar o recurso BioGir e enviar suas próprias ROMs de vários consoles diferentes pra jogar online com seus amigos. É simplesmente incrível e funciona até no seu celular. Apareceu lá na JanGG pra jogar. Vai que você me encontra lá. O link está na descrição e no comentário fixado. Quando tem um jogo de luta, por exemplo, um Street Fighter novo, um Mortal Kombat novo, um Tekken novo, isso é muito importante pra comunidade. A galera já tem essa expectativa e tem muita gente... Esses jogos tem muitos fãs, apesar de muitos deles não jogarem. O fato de ter um jogo novo, todo mundo já fica em alerta, querendo consumir conteúdo. E isso é importante pra todo mundo, pros competidores, pros produtores que querem ver o jogo tendo sucesso e pro público que vai ficar interessado num negócio que tá bombando. Exato. Então provavelmente todo mundo aqui vai fazer muito conteúdo de Street Fighter 6. Olha o Speed olhando. O Speed tá olhando pro horizonte pensando, é tipo, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa, né? Ajuda aí, meu amigo. Se é uma pool que o Ed Boom fez esses dias, eles queriam saber qual é o próximo jogo da Netherrealm. MK vs DC? É o que eu quero. Marvel vs DC. Mas você sabe por que tu passou? Não, eu quero MK vs DC. Porque mistura a galera que gosta de Mortal e a galera que gosta de DC. Então é quase impossível o MK12 ganhar. Porque o público da DC é muito maior que o do MK12 em si. Então a gente vai ter... Tá dando desculpa já, né? Tá dando desculpa. Não, não. Não é nem só questão de desculpa, cara. É porque você acha que eu vou achar ruim? Eu vou adorar. Porque vai ser muito mais gente chegando no meu canal, muito mais gente chegando pra gente. Então. É um público além do MK. Interessante. Isso é legal. Isso é ótimo, cara. Mas lembrando que o MK vs DC vendeu muito mal. Vendeu mal porque não era... E aí? Vendeu mal porque foi mal feito, irmão. A questão é que tipo assim, o Ed Boom tá tweetando se a galera quer ver jogo da Marvel ou Marvel vs DC, deve tá implicando que a Netherrealm tá com algum direito de coisa da Marvel. Só tenta mostrar o que eu acho importante. Todo mundo aqui, como criador, está falando de vários jogos, acho que a gente pode jogar. Porque a gente cria conteúdo. A gente tá aqui batalhando, mas isso aqui é conteúdo. Porque a gente... Não pra mim, por exemplo. Isso é importante pra pagar a conta, pra estar em casa, ajudar a fazer as coisas. Conteúdo não, isso aqui é pro vagabundo que a gente tá fazendo. Mas tipo assim, mas sério. O que que é o canal de vocês, a live de vocês? Qual a importância disso real pra cada um de vocês? O que que vocês sentem com relação ao canal de vocês? Pergunta profunda. Eu acho que a minha talvez seja mais curta, porque é o que eu não estou... Acho que eu sou o único que não tô vivendo disso ainda aqui. Isso é verdade. Eu tenho a CLT e tudo, né? Eu cheguei numa resposta pro meu canal que me satisfez, assim, pra eu não ficar pilhando tanto, assim. Meu canal é o meu hobby. Eu tenho um hobby e o meu canal sustenta o meu hobby. Então é um hobby que se sustenta. Então só o fato de eu não gastar com o meu hobby, já é uma coisa melhor pra mim. Assim, mas uma resposta um pouco mais profunda. Mano, o canal literalmente salvou a minha vida, cara. Mais de uma vez, assim. Mais de uma vez. De eu tá tendo a vida, tá zoadaço. Ano passado... Ano passado eu tava conversando em off, né? Ano passado mesmo que eu fiquei ruim pra caramba. Fui afastado da CLT, os caramba 4, que não salvou o sacanão, mano. Que é a distração, que é falar, fazer o conteúdo lá. Então, assim, pra mim, eu tenho anseio de viver disso. É... Não sei se eu estou disposto a arriscar, né? Não só arriscar, mas atravessar a linha que o meu tipo de conteúdo exige que eu ultrapasse pra começar a viver disso. Mas hoje, ele é... Ele, graças a Deus, assim, ele é um hobby, mas é um hobby que se sustenta. E, por enquanto, essa resposta me sustenta pra eu não ficar pilhando tanto. Só pra falar uma coisa, eu sei que foi um pouco da pergunta aí, mas... Essa questão de o canal sustentar o nosso hobby, o canal salvar a gente... Em muitos casos é o contrário, cara. O canal que zoa tudo. Zoa tudo. Todo mundo aqui já passou em algum momento de... Cara, que merda, mano. Isso talvez não é pra mim. Sim. Ou talvez, cara, o algoritmo do YouTube não vai me ajudar, não vai dar certo. Então, existe uma linha tênue, a partir do momento em que o canal te faz bem e ele te faz mal. Sim. Isso é uma coisa que a maioria, eu não sei, né? Eu falei tudo, mas a maioria das pessoas passam e tem que saber dividir isso por aí. É só a gente ver geral que é o que cria conteúdo, né? A gente tá... Nós estamos aqui, que estamos aqui agora do treta, mas tem... No Brasil tem muito mais gente, né? Que cria conteúdo. Claro. E a gente... Acompanhamento a gente vê direto. Eu vejo direto os caputos e tal. Tão mal. E assim... Muito comum. É... O sentimento que eu vejo muita galera tendo no canal, tá zoado? É o que eu tenho na minha CLT, por exemplo. Porque... É a mesma coisa, sim. Porque você... Eu acho que assim, eu acho que é importante... Aí eu tô falando como alguém que realmente... É... Mais uma vez, que não vive disso. Acho que é muito importante pra galera entender que assim... A pessoa quando ela... Vocês, assim, cria conteúdo e a galera tem que entender isso. Que fica preocupado, não tem engajamento. Pô, não tô recebendo, não tá entregando. Não é porque o cara quer aparecer. É porque é a vida do cara, mano. O cara paga a conta com isso. Se o dinheiro não entrar, não vai pagar a conta. O cara paga a conta com isso. Então, se não entrar... E como é que é o dinheiro? Ela viu. É a inscrição lá na Twitch. É a inscrição no YouTube. Lá um membro. Então, quando um criador de conteúdo que vive disso principalmente, Começa a ficar chateado em comentar. Cara, é porque é a vida do cara. Ele tá realmente preocupado. Exato. A mesma coisa que vocês estarem preocupados se você faz uma cagada no seu trabalho. Então, o chefe fala, ó, 5 horas da tarde e a gente vai conversar. Sabe o que que é? É que muita gente também não entende que... Mais do que, ah, é aquele cara que cria um conteúdo maneiro. Não. Ali é uma pessoa. Além daquela voz, aquela face, aquela live, aquele vídeo. Tem uma pessoa que tem vida. Que tem, sei lá, pai, mãe pra cuidar. Ou então, esposa, filha, o filho pra cuidar. Que são coisas aqui que as pessoas não entendem. A pessoa chega lá, não, é só o cara que tem que fazer o conteúdo de graça pra mim. E tem um conteúdo legal. Pra aquele conteúdo ter nascido, ele passou várias horas trabalhando naquele conteúdo. Esperando o retorno que ele precisa pra botar a comida na mesa. Pra pagar aquela escola, dar pro filho da filha. Pra botar o remédio pra mãe. Muita gente não entende isso. Parece que é só diversão e riqueza. Nossa, mano. Focou o murlo, né? É. Trabalho com vídeo-games não, olha que trabalho fácil. Ah, joga de graça. Nem pega jogo. Pô, foi só isso. É. É, basicamente, meu nome é meu futuro, cara. Tipo assim, pra tudo de trabalho. Porque eu uso muito do que eu ganho no canal, juntando pra poder voltar na faculdade. Entendeu? Tá melhorando isso tudo. Que eu quero muito trabalhar com a edição de vídeo, entendeu? Ah, você estuda? Você é cofiro, cara. Sabe ler, né? Tipo assim. É como o Tiano. E Sabe ler, cara? Só o Tiano. Ou meteu pra com uma triste, o Renato. Beleza. Profundo ele vai e meteu. Depois reclama que tem hater. Não, mas é isso, mano. Eu dou um estudo. É. Botar a minha família pra mudar a vida melhor, entendeu? Não vai com o Espírito Santo. Quem não sabe eu sou do Espírito Santo, né? Coitado, cara. É, coitado. O Espírito Santo. Eu queria muito botar a minha família num lugar melhor. Com menos risco, tá ligado? Porque é do lado do Rio de Janeiro, né? Acho que é do lado do Rio de Janeiro. Ué, ou, ou, ou. Vou te botar no vídeo. Vou te botar no vídeo. Não te falo. Ah, cara. Tipo assim. Eu já trabalhei em supermercado, no escritório de supermercado, no caixa de supermercado. Já trabalhei como atendente de call center. Como supervisor em call center. Já trabalhei em... Como vendedor. E tipo assim. É... Fora a experiência que eu tenho trabalhando com diferentes coisas. Tipo, eu sempre tive uma paixão muito grande pelos jogos de luta e tal. Então eu costumo dizer que o futebol é pra maioria do brasileiro e o jogo de luta é pra mim. Eu realmente me empolgo. Tenho uma paixão. Eu acompanho cada detalhe. Eu quero saber de cada torneio. Principalmente do jogo que eu mais gosto, que é Street Fighter. E tipo assim. É... Pra mim é aquela... É uma decisão muito simples, no final das contas. Porque mesmo que tenha os momentos difíceis. Os momentos que tá mais sossegado, né? Aquele mês que foi bom. Ganho escrito. Não há de senso se tá bom. Mas tem aqueles meses também que não é bem assim. A gente sabe. Todo mundo passa pelas dificuldades. Só que tipo, uma coisa que eu sinto hoje, que eu nunca sentia antes. É que mesmo as vezes as coisas dando certo ou dando errado. Eu sinto que eu tô fazendo o que eu devia tá fazendo. Entendeu? Eu faço a coisa com propósito. Eu não me sinto só mais um. Alguém descartável. Eu me sinto de alguma forma. Não é querendo me achar nem nada do tipo. Mas eu me sinto insubstituível. E eu sinto isso em relação aos meus amigos também. Então as vezes eu vejo a galera falando. Não, ninguém se importa se eu sair daqui. Não, mas tipo, a gente tem alguma coisa pra oferecer. Que só a gente pode oferecer. Entendeu? E isso me motiva bastante quando as coisas tão fáceis. E quando as coisas... Principalmente quando as coisas tão difíceis. Então... É... Isso não vale só pra criador de conteúdo. Se o cara tá... De repente ele tem um trabalho que é muito difícil. Mas é a paixão dele. É no final das contas. É alguma coisa que só ele pode fazer. Então essa coisa vale a pena continuar sendo feita. Mesmo que as vezes pareça que o mundo esteja conspirando contra a gente. Entendeu? Então a minha motivação vem disso. Eu sou apaixonado pelo negócio. E... É como se eu tivesse aquela sensação de que eu tô em casa fazendo a coisa que eu nasci pra fazer. Valeu. No meu caso. Eu comecei a competição. Né mano. Eu comecei desde os 4, 5 anos de idade. E tal assim. Só pra cantar games em geral. Já ganhei até campeão internacional e tudo. Né. E... Quando eu comecei a produzir conteúdo assim. Eu produzia conteúdo competindo ainda. Né. E... Eu sou uma beneficente também. Que a gente faz duas vezes por ano. Desde 2016. E a gente ajudou muitas pessoas. E tal. Na instituição. Então a gente tá sempre lá e tal. Então eu consegui transformar isso aqui. Era um hobby. Né. Em algo pra poder ajudar outras pessoas. E como eu já competia. Eu sei a dificuldade. Que é você chegar lá. Ganhar um campeonato grande. E ganhar uma premiação pequena. Às vezes você faz falta um campeonato que tá muito da hora. Mas não tem uma beneficidade boa. E tudo mais. Tipo de coisa. E aí eu já fazia evento presencial lá em Goiânia. Né. E aí. Até muito especial pra mim. Porque começou literalmente no sofá da sala. E hoje vai dar vaga pro mundial. Né. E aí. A gente hoje. Tem uma beneficidade legal ali. A gente tem uma premiação legal e tal. E... Eu faço justamente pensando ali. No que que eu acho que o futuro ia ser muito bom. Sabe. Então. Eu comecei a comprar o BRK pensando nisso. Sabe. Que que eu pensei. Ah mano. Acho que daqui a uns dois anos. Se eu continuasse nesse mundo aqui. As coisas devem melhorar bastante. Sabe. Acho que isso aqui. Pode ser um mundo que. Lá na frente vai valer a pena. Pra gente só fazer. E lá na frente. Só acontecer. Tá ligado. E lá na frente. A gente não teria o mesmo tamanho. E aí. Acabou que deu certo. Né mano. Então. Pra mim é uma coisa que. Como eu falei. A realização de um sonho meu. Que eu sempre quis poder fazer. Sabe. Que poder ajudar a minha comunidade competir. Porque eu sei como é que é competir e tal. E também poder ajudar outras pessoas. Porque eu achei isso muito da hora. Sabe. E aí. Quando a gente faz as ações e tal. E dá certo. Acho muito legal. Sabe. Você tá fazendo por amor. Né mano. Você anda do LOL. É. Eu comecei a ver essas pessoas na internet. Né. Que faz. Faziam live juntos. Interagiam. Cara. Às vezes tinha 15. Assistindo. 20. 30. Mas eu nunca olhei pros números. Naquela época. Hoje a gente olha porque é nosso trabalho. Mas naquela época eu olhava a diversão. Cara. Nunca além disso. E aí. Eu comecei a fazer meu canal. No dia que eu comecei meu canal. Tipo assim. Eu já tinha. Como objetivo de trabalho. Porque eu já tinha um canal. Tinha uns vídeos lá de combo. Coisas que não apareciam no meu rosto. Minha voz. Só mostrando lá. Né. Eu acho que tinha uns mil inscritos por aí. E aí. Eu falei. Cara. Eu vou começar a fazer umas lives. Né. Eu fiz uma live lá qualquer. Aí meu sobrinho falou. Nossa. Notificou no meu celular. Eu falei. Cara. Notificou no meu celular. Tem isso. Que que é isso. Caraca. Tu não sabia. Mano. É verdade. Real em 2017. As pessoas chegavam na minha live. E falavam. Que que é isso. É ao vivo. Naquela época o YouTube regaçava de divulgação. Eu gravava 600, 700 vídeos por live. E aí. E as pessoas. Cara. Como assim. Ao vivo. Mentira. Não tem como jogar ao vivo. Isso aí não existe. E aí cara. Foi aí que eu comecei. Caramba. Que interessante né. Será que um dia eu posso viver disso. Na minha cabeça. Eu comecei a viver. Com 15 anos de YouTube. 10 anos de YouTube. Sei lá. E isso foi muito importante. Porque eu comecei a. Eu nunca tive a malícia. Sabe. De tipo. Não quero ficar rico com isso. Quem pensa assim. Tá lascado. Tá lascado. Então. Eu fui pra diversão. E pra tentar encontrar outras pessoas. E aí. Hoje em dia. Agora já tá fazendo o lado de hoje. Pra mim. Não vai lá. Antes de tomar bronca. Hoje. Pro lado de hoje. É meu trabalho. Eu enxergo como duas formas. Primeiro que. Pra mim. O YouTube. É uma porta. De. É uma janela. Para as pessoas me conhecerem. Seja empresa. Seja. É. Escritos. Novos inscritos. Novas pessoas. Esses dias eu assisti o canal. Você sabia. Na minha live. Sabe. Eu tava conversando. Você tá conversando. Você tá conversando. Você tá conversando. Eu falei. Caramba. Que legal. E as vezes a gente não sabe quem tá acompanhando a gente. A gente não tem ideia. Sim. A gente não tem ideia. Esses dias nós foi o rato com o Ashu. Comentou no Twitter do Daniel. Sim. Ele comentou. Ele comentou no podcast. Eu tava no. 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 Cerol. Da. Eu lembro o que tá no livro St. Diz aqui. Você vê que da hora, cara. Isso é fantástico. Ihhh. Isso tudo isso a gente acha que é importante pra gente. Mas no meu caso. Hoje. As pessoas me conhecerem. Não em sentido de ficar famoso. Mas isso aqui é. Uma experiência incrível. Ah. Mano, se não fosse o meu canal, cara, é dificilmente eu estar junto. Isso, é isso, é isso, exatamente, cara. Não é ser famoso ou estar junto com o famoso, ou ter 100, 50, 30... É as oportunidades que a gente tem por conta disso. E mesmo, é assim, claro, a gente tem essa oportunidade como criadores de conteúdo, mas a gente tem a oportunidade de estar ali jogando também, a gente tem a oportunidade de estar narrando, tem a oportunidade de estar comentando, tem a oportunidade nem se a gente fazer uma participaçãozinha em alguma coisa, sabe? Isso é muito importante pra gente, como, igual falei lá atrás, ver aqueles canais lá com 10, 15 assistindo no Skype jogando e, mano, babava. Cara, ter amigos pra jogar, ter pessoas, assim, ponta firme pra você curtir, e é o que a gente tá fazendo aqui, mano. Entendeu? Isso pra mim, cara, é um sonho realizado. Eu acho que é isso. Eu queria, eu perguntei essa negócio, porque eu quero que as pessoas entendesse que antes de tudo a gente já foi, como qualquer um, como qualquer outro jogador, a gente já foi alguém com um sonho. Então, significa que se a gente conseguiu, outras pessoas, dependendo da situação, tempo, podem conseguir, tem que acreditar. Seja que seja, a gente tem nosso conteúdo, nossos números, mas não é aquele negócio, não necessita dos números pra ter o sucesso, dependendo da satisfação que você tem. Então, pode ser fazendo o canal, pode ser trabalhando em alguma coisa que for, mano, mas faça com carinho, faça com amor e você vai chegar mais um anjo. E não seja um babaca. Não seja, não seja otário. Não seja otário. Pô, aí caiu uma prova disso aí, porque são todos vocês aqui. Todo mundo aqui, eu, antes, eu sou, agora sou novo. Comecei a aparecer agora, eu trabalhava nas bastidores há um tempo. Mas eu convidei vocês, porque todos vocês são muito importantes na minha vida. Porque se eu não tô com alguma coisa aqui, um canal, eu tô falando pra vocês, é porque eu um dia não vi vocês. Dei em qualquer um aqui, eu vou fazer parte da história. Até que conheci depois, por exemplo, o Billy, eu conheci depois, mas são os privados que a gente falou, as conversas que a gente já teve. Speed me ajudou a pregar de coisas. Hoje eu tô narrando. Pô, eu narrei um treta, eu narrei a Grand Finals, de Coffee Kids, do treta. Quem botou? Speed. Quem botou pra narrar foi o Speed. Quem chegou ali comigo pra trocar uma ideia pro seu amigo? Botou, me deu uma força pra fazer canal. Isso é desgraça aí, ó. Não, isso é desgraça. O Eternon Ninja, o Eternon Ninja, todos os boos de... De inscrito no canal foi quando o Eternon Ninja falou do canal. Então, mas eu tô falando... Não, é engraçado assim, que... É, nós dois é engraçado, né? É engraçado que independente da... Da relevância de cada um e tal, mano, eu sou muito fã de todo mundo, cara. Todo mundo, antes mesmo de ter um canal, mano, eu era muito fã do Dio, cara. Ainda sou. Agora que eu conheci, eu não sou mais. Não, mas o Eternon Ninja é maneiro porque ele comentava no canal com o Ninja da Montanha. É, com o Ninjão. O Ninjão começou a comentar primeiro, depois você... Ele não tinha canal ainda. Não tinha, cara. Ou acho que ele tava começando ainda. Não, ele tava começando de... Eu sou um dos primeiros 100 inscritos. É, sem dúvida, cara. É, é. Na frente do livro Creta, que eu acompanhava ele, mano. Quando não tinha canal, era o nome da... Meu nome mesmo no YouTube, tá ligado? E eu estive lá com 2 mil inscritos. E às vezes a gente acompanha as pessoas e a gente não comenta, né? Pois é. Pra você ter uma ideia, o Eternon Ninja, eu sou... O que a gente conhece é do tempo em que ele ainda usava a foto dele mesmo no Facebook. Pois é, trouxe por quê? Aí depois ele trocou pra máscara. Exato. Aí foi a marca dele. Mas aí eu brinco. Mas o Facebook pessoal, ele teve que colocar a máscara lá. Ah, tá. Aí eu brincava, eu falava, eu conheço esse tipo de... Legal. O Casano falou assim, olha, mano, você tá escondido aí, volta no lugar que é você. Não, é, essa união é uma maneira. As webs que eu mais vi, era do Lioran muito tempo atrás e do Speed, por exemplo. Cara, e a gente se conhece. Então, cara, o bom desse tipo de evento é isso aí. Porque agora aí não só tá se conhecendo, eu já vi alguns aqui antes, mas não só tá se conhecendo, mas tá se conhecendo com os caras que tão aí. Sim. E isso, cara, o calor humano, as amizades, as pessoas não são apenas... A gente sabe que as pessoas não são apenas um comentário com uma fotinha. Sim. Mas é legal, eu acho que assim, essa parte eu acho que é interessante comentar sobre o pessoal que o pessoal conhecer. Acho que é interessante pegar eu, o Vini e o Lioran, porque a gente competia, né? A gente tinha um foco na competição. É. Então a gente já tava inserido no FGC como competidor, né? E aí quando a gente começa a criar conteúdo, parece, pelo menos pra mim, aconteceu muito isso. Mudou a visão que a comunidade tinha de mim, tá ligado? Porque eu sou Nubi, eu não sei jogar, ainda não sei. Estamos juntos. Estamos juntos. Mas eu conquistei o espaço, eu vi, né, as pessoas identificam você não como um scrubão que não sabe dar uma magia, não sabe fazer um chore quando precisa, no meu caso. Mas é o cara que cria o conteúdo e tipo, pô, você é importante, tá? Pra mim o que é legal disso tudo é que assim, na minha vida inteira, essa é a única coisa que eu verdadeiramente acho que eu sou bom. E ser feio? Aí é um dom. Esse é um dom. Esse é um dom. Esse é diferente. Com nada. Não, é gratuito. Todo mundo com um bagulho bonito, já ninguém falando azuleiro. Não, mas papo 10, papo 10. É legal, é não só a gente estar aqui, como a gente estava aqui com os viewers, o pessoal. Porque uma coisa que eu sempre falei, é assim, criadores de conteúdo não é nada sem os viewers, seus inscritos. Então a gente tem que agradecer, porque se a gente está aqui, mais uma vez, se a gente está aqui, a gente conseguiu as coisas que a gente tem, é graças a você que está assistindo, você que está deixando o like, que está se inscrevendo agora, não só no meu canal, pô, todo mundo aqui, só que tem conteúdo bom, eu vou deixar todo mundo aqui na descrição, pra ver. Se inscreve, por favor, porque é só conteúdo de qualidade, só conteúdo recomendado. Muito obrigado por ter assistido até o final. Muito obrigado a cada um aqui, que vocês são a história da FGC. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti